Música Aparecendo a Sônia Abrams Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, não é? Sextou e nós vamos fazer claro, aquele balanço da semana e contar todas as novidades do dia com assuntos muito polêmicos hoje também, tá certo? Vamos começar a chamar o nosso time, hoje nós temos duas convidadas muito especiais aqui na nossa roda e eu começo pela apresentadora Ana Lascarinhas, direto de Belo Horizonte, aqui para a tarde a sua Vem para cá Ana Boa tarde Sônia, boa tarde a todos, eu trouxe notícia para todo mundo hoje Jane Echini cansou de falar da sexualidade dele, viu? A gente vai comentar sobre isso, tem até vídeo dele falando Exatamente, não quer falar mais? Não, cansou Cansou? Cansou Tá certo Olha, Vlad Miralves e seus buchichos, cadê você Vlad? Tô aqui Sônia Abrams, muito boa tarde, boa tarde a todos Olha só, após 20 anos, duas famosas estão de volta à Rede Globo de televisão Ah é? Justo na Globo que tá dispensando, está recebendo duas famosas e eu vou mostrar já já Tá certo, vamos saber né? Quem são elas? Fiquei curiosa agora Olha, Alessandro Lobianco aqui com a gente, tem bomba também, vem para cá menino do Rio Boa tarde Sônia, boa tarde a todos, temos bomba Sônia porque parece que aquelas asas de uma repórter começou a bater E pode bater para ficar distante de uma apresentadora É mesmo? A gente tem aí os detalhes e a gente conta tudo Desfalque no time? Pois é Sônia Então tá certo, e nossa outra convidada muito especial é a Fernanda Sicorelli, né? Que é a Fernandinha do nosso Sicoroli Peraí Fernanda, volta lá Volta, eu vou vir Que agora nós vamos anunciar direito Olha aqui a nossa Fernandinha do TV Fama, é a Fernanda Siqueira Olha, agora eu acertei Fernanda, vem para cá Nossa jornalista do TV Fama, viu? Boa tarde Sônia, boa tarde a todo mundo que está aqui nessa roda maravilhosa Olha, hoje eu vou dizer para vocês que eu estou aqui com muito prazer para contar um segredo É isso que me falaram, o pessoal da produção falou assim A Fernandinha vem hoje para cá, mas porque ela tem um segredo Tenho, eu não sou o João Kleber, mas eu tenho um segredo Eu não tenho nenhuma dica, o pessoal não deu nenhuma dica hoje para a gente Então você quer uma dica? Tem a ver com a rede TV? Tem a ver com a rede TV? Tem, tem Mas também a gente já cobriu muito a área factual, policial, criminal E quando isso tem desdobramentos, a gente sempre traz para vocês também Porque é uma coisa de repercussão nacional E eu estou dizendo isso por conta do caso da Suzane von Richthofen, gente Que está grávida, vai ser mãe de uma menina Está vivendo com um médico que inclusive botou um ponto final no casamento Para poder ficar com ela, porque o amor é cego de verdade E aí o que acontece? Entre outras complicações, isso já afetou até a carreira dele Já perdeu cargo importante no hospital, se eu não me engano, em que ele trabalhava Tem o problema de que ele tem filhos do primeiro casamento E a mãe dessas crianças não querem de jeito nenhum esses filhos Convivendo com uma pessoa que mandou matar e participou da morte dos próprios pais Dá para entender perfeitamente essa mãe Eu pelo menos, se fosse meus filhos, também não ia querer uma coisa dessas Você nunca pode saber se a pessoa mudou, se não mudou Se realmente a qualquer momento pode vir a praticar o crime Ou a encomendar como ela encomendou É muito delicada essa situação, gente É muito delicada Eu particularmente tenho uma opinião muito definida em relação a tudo isso Mas não vou dar agora, depois a gente detalha Porque são os nossos convidados que vão falar É o Vlad, é o Lobianco também Vou começar por você, Vlad Como é que você vê essa história? A gente sempre fala aqui no programa e as pessoas também já ouviram falar muito Cuidado para não ficar levando o homem para casa Mal conheceu, já está levando para casa Às vezes a mulher tem criança Já aconteceram muitas coisas por conta disso Não é todo mundo, claro, mas acontece Agora, essa outra mãe aí que fica pensando em deixar os filhos ir para casa de alguém Que já esteve envolvida em um crime bárbaro Ela está certíssima, ela está corretíssima Não tem mesmo o que mandar Até porque, quem quer ser enteado dessa garota? Acho que ninguém quer E aí você começa a reparar o seguinte Eu estou olhando aqui a foto dela A moça esteve presa Está ali cumprindo o regime Jovem E já está solta Já está ali, já voltou a sua vida social Já casou, já conseguiu fazer uma porção de coisas E aí, quem diz que Tem gente que fala, parece que o crime compensa Se você confiaria Eu não deixaria De maneira alguma É uma coisa assim Olha, eu não sei nem como é que está casada de novo E não sei nem A gente fica com dó da criança que está por vir Porque é uma inocente Não sabe de absolutamente nada Mas vai vir em um lar que já está Cheio de Quem sabe esteja vindo para providenciar justiça divina A gente nunca sabe Ana, você como mulher Então, olha Sônia Eu não confio Assim, eu acho que todo mundo tem que ter uma segunda chance Mas o que a Suzane fez Não, eu digo assim, em geral Mas o que ela fez, eu acho que não tem perdão Eu não confiaria em uma pessoa dessa E também não gostaria que ninguém próximo a mim É, convivência com ela Convivência, ainda mais indeciso Se ela fez o que ela fez com os próprios pais Imagina com alguém Que ela não tem laço afetivo Se é que ela tem afeto com alguém Então, para mim, ali a confiança realmente é zero Certo, Fernandinha Eu fico pensando Nas mulheres que já se envolveram com ele Ele tinha um relacionamento E terminou para poder ficar com ela, né Então eu fico pensando Principalmente também nessa mulher Que foi, digamos, trocada Que ele terminou com ela Para ficar com a Suzane Ristoffen Que dispensa apresentações, né Como a gente está falando aqui Acho que todo mundo conhece esse caso Então eu fico pensando Como essa mulher está vivendo Rodeada de pessoas Não só julgando Mas também Trazendo essa triste história Essa triste troca Você é trocada pela Suzane Ristoffen Isso que eu acho que é o mais grave E só passa pela minha cabeça Essa mulher agora Exatamente, né Complicado, Lobianco Até pegando um complemento da Fernandinha Eu acho que essa mulher teve um livramento Pois é Porque A gente tem aquela máxima Que os opostos se atraem Mas, assim, não quero falar do caráter dele Eu não conheço Os semelhantes se juntam Também se juntam Eu concordo com a Aninha também Se fosse com a minha filha Ter uma convivência com uma pessoa Com um histórico desse Eu pediria uma medida protetiva Assim, na mesma hora No juizado da infância Não deixaria de forma alguma Até pelo histórico De progressão de pena Porque a Suzana Ela já até poderia ter sido Colocada em liberdade antes Apesar de eu achar um absurdo Ela ser colocada em liberdade A qualquer momento Mas se a gente pegar os relatórios De promotora Inclusive dos juízes Dos psicólogos É categórico Em dizer em todas as fases De prisão Que ela não se arrepende Ela não demonstrou Um arrependimento Até hoje Em nenhum laudo Da polícia Em nenhum laudo Do juiz Em nenhum laudo Nem nada Será que agora Que ela vai ser mãe Ela vai se arrepender Será que vai mudar E essa história Eu acho que a senhora Eu não acredito Pela justificativa do nome Que ela está falando Que vai colocar na criança Isabela Em homenagem A Isabela Nador Como fica a mãe da Isabela Com isso? É um absurdo Realmente Gente Olha Eu tenho uma palavra Para definir A Suzane Que seria perigosa Ela vai ser eternamente perigosa Não dá para ninguém Se sentir seguro Porque quem faz isso Com os pais Faz com qualquer pessoa Vai fazer até com o filho Porque o nível de ligação É a ligação direta Sanguínea E ela não teve nem aí Para isso Sabe? Uma garota Que tinha na época Dezenove anos A encomendar Que os pais Fossem mortos Amarretadas Dormindo Serem acordados Com pauladas na cabeça Serem trucidados E participar disso E saber o que estava acontecendo Que era por encomenda dela Gente Não dá Não dá Não dá Para mim Olha Se fosse em algum outro país Com uma legislação mais dura Radical mesmo Porque me desculpe Pessoas com esse perfil Para mim Nasceram com defeito de fabricação E isso não tem conserto Então tem que ser afastada da sociedade Para sempre Para sempre Definitivo Não tem o que acrescentar Não tem o direito De ter uma segunda chance Não tem o direito De reconstruir uma vida Depois de ter acabado Com duas vidas Justamente daqueles Que a colocaram no mundo É cruel demais É ediundo Foi um massacre Aquilo que aconteceu Sabe Não podia E o que a gente viu Naquela época Ela conseguindo ainda Um período de férias Na praia Tomando água de coco Parece que ela não tinha Assassinado ninguém Fazendo faculdade Numa boa Tirando foto Sendo estrela Na faculdade Na faculdade Exatamente Sabe Nossa Assim O Brasil tem esse lado ruim Também Da gente colocar num pedestal Criminosos Seria as filhas Sabe Eu sou completamente Contra o espetáculo Em cima Dessas pessoas Eu concordo Com o que você falou Sônia Porque esse tipo de coisa Só vai acabar O dia Que não tiver saída Para essas pessoas E aí eu concordo Com o que o Gotino Falou na semana passada No balanço geral O Gotino disse o seguinte Eu concordo muito Casos Em que fica comprovado Por meio de imagens Por meio de perícia A gente sabe Que tem muita injustiça No Brasil Mas casos Que não há dúvida Que aconteceu Que tem imagens Tem provas Eu concordo Com prisão perpétua Nesse caso Porque a vida não volta A vida não volta E tratando Levando em consideração Que fez isso com os pais Não que se fizesse Com outra pessoa Seria normal Mas imagina o perigo dela Para a sociedade Com o outro E assim Como é que esse homem Tem coragem De dormir ao lado dela Pois é Você é uma mãe Dão matar os pais Dormindo Sabe Como é que essa mãe Vai deixar os filhos Irem para dentro da casa De jeito nenhum Mas de jeito nenhum Já é uma questão De escolha Tá tudo errado O que? Olha o que esse rapaz Está escolhendo Esse pai Ele escolheu a Suzane Ela não foi atrás dele E o seduziu E tentou convencê-lo A ficar com ela Agora você vê O que a Suzane Provocou na própria família Uma parte da família Sumiu Não existe mais A outra parte Que era o irmão O irmão está perdido Por aí Ninguém nem sabe Ela destruiu E acabou Com a vida De toda a família É isso que esse pai quer? Acha que ter um filho Assim com ela É o que vai resolver É o que vai transformá-la em Olha Infelizmente A gente não tem nem como Não tem explicação Conceber essa situação Porque é muito difícil É impunidade É um absurdo A sensação de impunidade É de injustiça Não, é de premiação Pior do que isso E eu fico imaginando Sônia Como deve ser a sensação Para os promotores Que fizeram um trabalho Tão pesado De acusação Com provas Parece que foi tudo em vão Exatamente Ah não Ah não Mas ela já cumpriu 15 anos de pênis Então e os pais Que estão mortos aí Por toda a eternidade Como é que fica Não volta É o que o Lobino Está falando Essa é a pena perfeita Eles foram condenados Pela eternidade Não é E ela fica refazendo Refazendo Mil saídinhas Mil brechas Mil passadas de pano Em termos de legislação Benefícios Benefícios Engolir esse tipo de coisa No nosso país É preciso uma revisão urgente De tudo isso De tudo isso Teve três coisas Sônia Que assim Foi de embrulhar o estômago Esse ano Sabe Que foi A soltura do José Dumont Nossa É Foi a soltura do casal Nardone E agora A gente vem a A Suzane von Ristoff Quem falta agora Sabe Sair Mas eu concordo muito Com uma coisa que a Sônia falou Como é que Essas pessoas conseguem se envolver Como é que outras pessoas Conseguem ter interesse Por exemplo Guilherme de Pava Sim Foi um também Que se casou duas vezes Depois do crime Ele matou a namorada Matou a namorada não Junto com a namorada Matou outra mulher Enfim Um crime que todo mundo conhece Mas como é que Uma mulher se apaixona Por um homem desse Porque se ela se apaixona Vai a frente Porque se se apaixona Nossa Me apaixonei por ele Não sei como Mas me apaixonei por ele Impede isso Não segue em frente Cai fora Cai fora Segue em frente E se entregam Para esse amor bandido Que não é nada positivo Nada Isso para mim Sabe É tentativa de suicídio Mas tudo bem As pessoas querem acabar Com a própria vida Através das mãos dela Porque não tem outra explicação Para mim Nós seguimos daqui Daqui a pouquinho Vamos começar aí A nossa roda da fofoca Tudo que anda acontecendo No mundo dos famosos Nos programas de televisão Você vai ficar sabendo aqui Tá? Bom, estamos de volta Aqui no nosso programa Acaba de sair Um novo boletim Sobre o estado de saúde De Fausto Silva Que nós vamos mostrar Agora para vocês Vamos botar na telinha O Vlad vai lá Vai ler para a gente Dá para ler com todo esse reflexo E vamos lá Olha lá São Paulo Primeiro de setembro De 2023 O paciente Fausto Silva Continua evoluindo bem Depois da realização Do transplante de coração Ocorrida no último domingo 27 do 8 No hospital israelita Albert Einstein A função cardíaca Permanece normal E sem intercorrências Ai que ótimo Hoje foi transferido Para a semi-intensiva E dá continuidade Ao processo de reabilitação E assina a equipe médica Do hospital israelita Albert Einstein Muito bom É o período de observação Que é justamente o período Onde poderiam acontecer intercorrências Não tendo intercorrências Passando 72 horas Impressionada com a recuperação dele Impressionada Parece que tem o que? Quatro dias Que ele fez Não, aquele vídeo É Eu vi o vídeo Ele maravilhoso Falando tranquilamente Ele estava sem dor Inclusive Ai eu falei Gente como assim? Que delícia Ver aqui Só a questão da voz Sim Porque ele foi entubado Entubado Sim Olha o tamanho Do espaço Que o Faustão Ocupa Essa primeira página Do dia de hoje E ele fala Sinto o meu coração Batendo mais forte Que foi aquela frase dele Que ontem disse Que tinha me impressionado Bastante aqui Faustão fala Pela primeira vez Após transplante Agradece a família de doador As pessoas que torceram por ele E diz que se sente Completamente recuperado Né? Tá aqui Essa meia página Com o Faustão E dentro Tem um espaço Maior ainda Dividindo o Faustão Com o Regis Danese Que já já A gente vai falar também Olha aqui Olha No sessão extra Do jornal extra Estou recuperado Não sinto nada Olha só Que é isso que ele fala Ele não tem dor Não é? Em primeiro vídeo Após transplante Faustão agradece A família Do doador Aliás Olha Isso despertou Uma polêmica danada De novo Doador pode ser identificado Não pode ser identificado É problema Não é problema Não é problema É toda uma discussão Que ainda vai ser prolongada Que o rapaz Que o coração dele Foi doado Pela família E aqui mais uma foto Do Faustão Tirada Do vídeo de ontem A Folha de São Paulo Também deu destaque A esse vídeo Aqui falando Olha Faustão fala Pela primeira vez E estimula A doação de órgãos Apresentador Passou por transplante De coração No domingo Ele citou o nome Do doador Em agradecimento Rompendo o sigilo Isso ainda vai dar Muito o que falar Porque o que a gente sabe É que o SUS Tem o compromisso De absoluto sigilo Em cima Mas não existe Que a gente saiba Nenhuma legislação Em relação aos outros Nenhum tipo de punição A imprensa Que descobriu O fato Associando Todas as informações Chegou ao doador E mesmo o Faustão Ele como pessoa pública Resolveu Identificar Para agradecer Quem foi o doador Para agradecer A família Não adianta Caso de pessoas Públicas Não é? Tem muito a ver Realmente Esse tipo de coisa Mas São duas informações Muito importantes Primeiro essa Ele acaba de deixar A unidade de terapia Intensiva Ele foi para o semi-intensivo Quer dizer Ele agora Precisa de metade Dos cuidados Que ele estava necessitando Antes Uma monitoração Que é um pouco mais leve Do que a que ele tinha Antes Então O risco maior De intercorrência De uma rejeição aguda Está diminuindo A cada dia Está passando Quando sai da UTI É porque ele já está Em condições De encarar O processo Que vem pela frente De fisioterapia Das drogas Que ele vai ter Que tomar realmente Imunossupressores Que ele já começou A tomar Desde o primeiro dia Vai continuar Vai continuar Mas aí A dosagem É que vai sendo Modificada Então Vem coisas Que são processos Que vão exigir dele Total dedicação E pelo que ele está mostrando Ele se dedica De verdade E talvez ele possa Sair do hospital E voltar para casa Em menos de um mês Que é o prazo Que ele tem Para ficar aí dentro Eu falei hoje Com um amigo do Fausto E aquela previsão De 30 dias Já pode ser reduzida Até para 20 dias De acordo Com a recuperação Do Fausto Agora na semi-intensiva Como vem sendo Pode ser que até Dia 20 Né Desse mês 25 ali Não mais tardar O Fausto Já possa estar Compreendo É o tanto de energia Boa Que esse homem Está recebendo Do Brasil É verdade Porque a gente está mesmo Emanando muito Para ele Ele é um exemplo Ele é um exemplo Ele tem uma força Ele tem uma vontade Uma gratidão pela vida Que eu acho que isso É muito bonito E serve de exemplo Também para todo mundo Com relação à doação E ver a felicidade Do Fausto Então eu acho que Representa muitas pessoas Que se sentem assim Também quando recebem E esse assunto Não é tão falado Então eu acho que Ele veio também Para dar esse recado Para as pessoas Com certeza Explicando Um quesito Sônia Sobre a questão Da divulgação Pode ou não Das famílias No caso Por exemplo De uma adoção De criança Aí tem o sigilo Estabelecido Uma família Não pode saber Quem doou Onde mora Tem toda essa questão De sigilo No caso No caso da doação De órgãos Ela só não pode Ser divulgada Pelos órgãos Oficiais Mas as famílias Elas podem sim Elas podem conversar Até por uma questão De exemplo Para a sociedade É importante Exatamente Porque assim Divulga quem quer E família quem não quer Não divulga Pronto Seria muito mais Flexível essa história Porque a cada vez Que é divulgado É um exemplo Com toda certeza Roda a vinheta Bom Já já Nós vamos dar mais notícias Do Fausto Silva Para vocês Inclusive a declaração dele Para o Splash No UOL Para o Lucas Pazin De que ele não volta mais Para a televisão mesmo Ele diz que Prefere sair agora Do que ficar enchendo o saco Estou falando A expressão dele Saiu da boca do Faustão Essa frase Então já já Vamos falar sobre isso também O pessoal não quer não Quer que ele continue Diz que ele vai para o YouTube Mas eu acho que é muito pouco Para o Faustão Faustão só se fosse YouTubão Porque com ele É tão grande O louco YouTubão No Faustão Mas agora Nós vamos para a nossa Primeira página Gente Muita coisa Está mudando E muita coisa Vai mudar muito mais ainda É até esse final de ano E vai ser colocada Em prática Em 2024 A gente já vem vendo Esse tipo de situação Desde vamos dizer De 21 para cá Desde 2020 Com pandemia e tudo Já tinha começado Esse processo Mas Daqui a pouquinho Você vai saber E o Lobianco Vai falar para a gente Sobre uma dança Das cadeiras De apresentadores Na televisão E vocês vão ficar Impressionados A nossa roda Vamos de Andressa Ourak Ah não Por onde começaram Por mim também Aqui não é de verdade Eu estou tão chateado Porque eu entrei em contato Ontem e ontem Com a Andressa Ourak Falando Andressa Você quer responder O seu pai Ele falou Não vou comentar Sobre esse assunto Deu 4 horas Ela fez o vídeo Ah sim Sim A gente sabe O que você quiser Perguntar para a Ourak Já pergunta ao vivo Ela respondendo Já pergunta e vai ficar No Instagram dela Porque se você falar Olha eu queria saber Sobre isso Ela vai para lá Ela transforma isso Em uma pauta própria Funda a gente E vira uma coletiva De imprensa E a gente pede A exclusiva Com certeza Porque a gente mostrou Aqui no nosso programa Um vídeo Foi você que trouxe Sim Que o Lobianco Trouxe para a gente Que é isso Que nós vamos mostrar Para vocês novamente O pai da Andressa Falando que queria Até DNA Ele não quer mais Que ela seja Filha dele Ele queria provar Que ela nem é filha dele Porque ele não consegue Conceber Ser pai de uma mulher Que está fazendo Todas essas coisas Da maneira como Ela vem fazendo Essas coisas E aí Ele usou palavras Pesadas Ele usou uma palavra Que realmente Era bastante ofensiva E a gente tentou entender Que ele chegou a esse ponto Pelo calor da indignação Da revolta E da vergonha Porque ele estava com vergonha Do público Que o público E a família Outras pessoas da família Soubessem O nível de coisa Aliás O baixo nível de coisas Que ela tem exposto A partir do momento Que envolveu o filho Nessa história Virou parceiro dela Nas filmagens Essa coisa toda De conteúdo Para adultos Então vocês vão ver Isso agora E o porquê Que o Lobianco Pediu uma resposta Da Andressa Que ela teria direito É claro A gente sempre mostra Os dois lados da história Vamos ver primeiro o pai Grava esse vídeo Eu quero que ande Nos quatro cantos do Brasil A Andressa Uraque Fazendo a família Uraque Se vergonhar Pequena família no Brasil Aonde as descendências Vieram da Alemanha Que são meus avós Veja o que essa menina Está fazendo Usando o subnome do Uraque Veja que essa menina Se produziu Com mentira Hoje ela é O que ela é Uma v**** Sem valor Que vem botando Dia a dia A sua fuça Em todos Meios De canal De imprensa Para se produzir Tudo por dinheiro Perdeu a família Perdeu o seu filho Ela não passe Numa vulgar Aonde eu peço DDA Tese agora Que eu não acredito Que eu venho Colocar Uma filha no mundo Para envergonhar A família Esse foi o vídeo Direto e reto Parco reto Do pai Da Andressa Uraque Aí veio a história De falar O que você tem a dizer Para o Lobianco Ela disse que não tinha a dizer nada Mas depois ela mesma Deu a resposta Ela gravou um vídeo Vamos ver Eu não sei A gente tem as imagens Tem Vamos lá O meu pai Infelizmente Me gerou Né Nem queria ser filha dele Mas infelizmente sou É E ele nunca me ajudou financeiramente Nunca me ajudou com nada Desde pequenininha Minha mãe sempre me criou sozinha Então o que ele fala Ou deixa de falar Para mim não tem importância E ele é uma pessoa Que gosta de fama Então eu deixo ele Ficar famoso à vontade As minhas custas Né Já que ele quer fama Então pega fama Meu amor Te diverte aí Porque dinheiro aqui Você não vai ganhar Não adianta ficar brabinho Querer dinheiro Nas minhas custas Que não vai ter Tá bom Porque tudo que a gente planta A gente colhe Né A minha mãe Graças a Deus Me criou com muito amor Com muito carinho Fez tudo o que podia Para mim Trabalhou muito Quando ela não pôde me cuidar Foi porque ela precisava trabalhar E hoje eu ajudo ela Tá bom Resposta Chumbo trocado não dói Ou dói É que ela reduziu a questão A parte de dinheiro A questão de grana Ele não tocou nesse assunto Nenhum minuto Dele O que ele queria Era a dignidade dele De volta Com o pai Que ele sente Que ela jogou na lama Traduzindo o sentimento Desse pai A questão dele É outra Agora Se ele foi bom pai Se ele não foi bom pai Ela tá dizendo que não Ele tá dizendo também Que ela não é boa filha Que ele não quer ela como filha Ela tá dizendo que não quer ele como pai Tá resolvido É o velho ditado Que não tem remédio O remédio está Agora que a resposta dela Não foi Como a E se exigiria a pergunta Não foi Não tava associada A uma coisa A outra Eu acho que ela jogou Pro lado da questão financeira Porque assim Até então A gente nunca ficou sabendo De problemas Entre a Andressa e o pai Sempre postaram fotos juntos A gente tá aí vendo Inúmeras fotos Eu acho que Tem uma questão Da Andressa jogar Pra questão financeira Eu acho que o pai Escuta muita coisa na rua Muita coisa Quando ele diz Essa volta dela A vida antiga Vamos dizer assim Ela voltou Pior do que Aquela outra fase Que ela tinha vivido E que todo mundo Ficou muito espantado Quando ela Ela resolveu mudar De situação Porque já era Uma coisa muito pesada Agora veio Descrachada de vez E era meio fantasiosa Naquela época Ela mesma admitiu Que mentia muito Agora não A gente tem visto O que tá acontecendo Agora as imagens Comprovam E o pai falando Ele tá falando A questão também Da honra da família De levar o sobrenome Da família Em tudo que a Andressa Tem feito Eu acho que ele quis Se explicar Digamos assim Pra todo mundo A insatisfação dele É nítida Isso é fato Não que justifique De ele ir a público E falar o que falou Uma coisa não justifica A outra Mas eu acho que foi um desespero O momento dele Tipo limpar a imagem dele Tipo assim Olha É minha filha Mas eu não tenho nada A ver com isso Não sou conivente Igual a mãe Exatamente Tem nada a ver com isso Pra limpar o nome dele Mas é claro que não justifica Ele falar o que falou Agora se ela não quer Ser filha dele Muda de sobrenome Né Mas eu senti que a questão dele É esse Então não é meu sobrenome Não é meu nome artístico Resolvi a questão Ela deixa de usar O sobrenome de alguém Que ela não quer nem saber Mas tá usando o nome E ele fica em paz Na dele E eles não precisam ser pai e filha De jeito nenhum Já que não querem Ele falou fuça Pra não falar outra coisa Sim Sim Foi Com certeza Ele tava pistola Naquele vídeo Ele tava Mas eu acho que essa briga É antiga Tem bastidores Como o Lomiano falou Tem bastidores Ela fala Desde pequenininha Ela fala Ele nunca me ajudou em nada Minha mãe me criou sozinha Então eu acho que ela pensou Esse homem que é fama Gosta de fama Talvez só ela saiba De coisas que a gente não sabe E ela usou aquele momento Pra responder pra ele indiretamente Sim Com certeza Mas eu acho que seja um lance De gostar de fama Porque o que ele queria Era não estar aparecendo Da maneira que ele está Exato É uma fama negativa Verdade Manchete do buchiche Deixa pra gente Ó Duas famosas Após 20 anos Voltar a pisar na Globo São amigas Irmãs Não tem nada a ver Uma com a outra Nós vamos mostrar O porquê que elas foram juntas Lá na TV Globo Após 20 anos E a gente tem um registro Tá certo A gente volta lá já já Vocês se lembram Quando teve ainda na temporada A última temporada mais recente Do Big Brother Aquela história do Boninho Mostrar aqueles bonequinhos Que a gente tinha dado de presente Aquele bonequinho Que a gente tinha dado de presente Pra ele Lá na edição da Juliette Foi da Juliette Meu Deus do céu O Tadeu fez o seguinte Ele brincou e ele falou Quando o Boninho mostrou o bonequinho de novo Não sei o que O Tadeu foi nas redes sociais lá do Boninho E falou Sônia, então eu também quero o meu Aí eu brinquei com ele Eu falei Não, porque a exclusividade do Boninho Mas era só brincadeira Eu ia mandar o bonequinho dele Acontece que depois No lugar onde fazia o bonequinho Que fez o bonequinho do Boninho A pessoa que faz artista Ficou muito doente Meses e meses doente A gente não conseguiu Porque queria que fosse da mesma pessoa Pra ser o mesmo tipo Então o Leifert tinha Pra gente o próprio Tiago Leifert Mandou o bonequinho dele Foi muito legal Já sei que eu vou pra geladeira mesmo Então ele mandou um bonequinho de gorrinho De cachecol Lembra disso? Depois a gente fez o do Boninho Pra poder deixar o Boninho E o Tiago Leifert juntos aqui E ficou muito legal E o Boninho merecia um bonequinho dele mesmo Aí o Tadeu pediu A gente ficou sem a artista plástica Que faz os bonequinhos E só agora, recentemente Ela se recuperou Voltou a trabalhar Tinha até fechado A própria empresa dos bonequinhos Aí a gente falou Ah não, agora vai Agora vai E aí a gente fez o bonequinho do Tadeu O Tadeuzinho O Mini Tadeu Mandamos pra ele E ele recebeu hoje E aí ele postou Ela já tá o Tadeuzinho Caprichou no bumbum do bonequinho Tem que tá malhadinho A gente caprichou na mãozinha no coração A mãozinha no coração Aí ele tirou essa foto com ele desfocado E o bonequinho em foco E depois ele tirou essa nítida mesmo E dizendo isso Ah, que fofura Essa mãozinha no coração Me representa muito Minha irmã que é muito fã do Tadeu Ela reparou que ele sempre tinha esse gesto Nunca reparei Ele sempre tinha esse gesto A mão no coração Aí a gente falou Ela falou Vamos fazer um bonequinho Que tenha a mão no coração Foi o que a gente encomendou Através de uma foto dele E foi E ele amou Justamente porque ele sabe Essa posição no coração Como é um gesto característico mesmo dele Então ele fala Essa mãozinha no coração Me representa muito Adorei o bonequinho Amei a pose escolhida E ele conta Lembram que durante o BBB 23 O Boninho mostrou o bonequinho Que ganhou da Sônia Abrão Lembra que eu brinquei Que também queria o meu Então Aqui está Obrigada pelo carinho, Sônia Adorei Vai decorar minha mesa de trabalho Eba Lá no BBB Muito legal Muito legal Você estava merecendo Eu te expliquei todos os motivos Porque isso não pôde acontecer antes Mas também te falei Vai chegar O mini Tadeuzinho aí E acabou chegando hoje Graças a Deus Já está nas mãos De quem merecia estar De verdade Está muito bonito Que bom que ela se recuperou Porque você repara o talento Dessa artista também Porque a roupa tem um movimento Você olha assim É uma coisa fantástica Parece que foi feito Inteligência artificial Parece que foi feito É uma coisa fantástica É uma coisa fantástica É uma coisa fantástica O Tadeuzinho A canelinha do Tadeu Está tudo igual Tadeu Você só edita a sua mensagem Tira o acento do Sônia Que não tem Dá tempo de editar Só no nome não tem acento Abraão tem Eu acho que devem errar Tanto o Schmidt Também Está vendo? Não é só você Virônica de Ferris e Sônia Está tudo bem Bom Vamos agora voltar aqui Na nossa bomba Com o menino do Rio Vai deixar a manchete Para a gente Vou dar recado E volto aqui já Vamos lá Dança das cadeiras É o que a gente vai falar Agora a gente vai saber Dança das cadeiras geral Nossa Geral? Geral A gente fica Então eu não exagerei não Então é isso mesmo gente Aguentem que vocês já vão saber Em um minutinho Vamos voltar lá Sim Ah Está certo Fernandinha E ainda nós Antes do menino do Rio Falar dessa dança das cadeiras Dos apresentadores Está todo mundo ansioso para isso Exatamente Está todo mundo cobrando Qual é o segredo da Fernandinha? Qual é o segredo da Fernandinha? Também dá para falar do boletim Do Regis Danese Antes diretor Que acabou de chegar Mas vamos aqui Chegou o boletim De saúde do Regis Danese Daqui a pouquinho Eu vou ler para vocês E a Fernandinha vai falar Qual o segredo dela Ela está aqui porque Ela é nossa colega Porque a gente queria Há muito tempo Que a Fernanda viesse A nossa roda Mas também tem um motivo Que vocês só vão saber Agora Revela Fernanda Primeiro antes de revelar Então também vou agradecer Por estar aqui Que eu também há muito tempo Queria fazer parte da roda Da fofoca Fofoca é uma coisa Que já faz parte da nossa vida Mas tem uma outra coisa Que também faz muito parte Da nossa vida O que a gente gosta O que a gente adora Sentar na frente da televisão E ver uma boa produção Não é mesmo? E ver uma boa novela E eu vou dizer para vocês Que está chegando Orgulhosamente A Rede TV Vai apresentar Os Doramas Aqui no Brasil Essa grande emissora Chamada Rede TV Está trazendo essa novidade Se você não sabe O que é Dorama Que eu duvido Duvido que alguém Não saiba Do que se trata Mas para você Que não sabe exatamente O que é o Dorama O Dorama Ele São produções Audiovisuais Vindas da Ásia Japão Coreia do Sul China E a gente está trazendo Um dos Doramas É uma novela Uma espécie de novela Um pouco mais curta Do que as tradicionais Que a gente está acostumada Séries Rede TV Extremamente visionária Ficou de olho Que os Doramas Estão explodindo Pelo mundo É o novo vício É como eu chamo É o seu novo vício Das seis da tarde Porque de segunda A sexta-feira Vocês vão acompanhar Descendentes do Sol Premiadíssima Gente Uma das novelas Mais premiadas Um dos Doramas Mais premiados Está aqui na Rede TV Agora você acompanha De segunda a sexta-feira Às seis da tarde E além disso Sônia Além disso Todo mundo vai poder Assistir o capítulo E também ficar por dentro De curiosidades Cultura coreana Muita cultura coreana A gente vai falar Sobre questões Porque os Doramas Você vai apresentar Vou apresentar Exatamente É por isso que estou aqui Porque estarei à frente Desse incrível projeto Entrevistando especialistas Que vão trazer Todas as curiosidades A gente vai bater Um papo muito legal Então além de ver Os episódios Também tem muita curiosidade Também tem muito bastidor Também tem fofoca Fofoca sobre Quais Que eu queria saber Porque os protagonistas Já protagonizaram fofocas Na vida real Também A gente conta tudo Fofoca escolher É isso É isso Só devo dizer Que eu estou muito orgulhosa Desse projeto Muito feliz da Rede TV Ter trazido Descendentes do Sol Para cá E a partir de segunda-feira Às 6 da tarde Segunda-feira Dia 4 de setembro Para reforçar Às 6 da tarde A gente vai mostrar Para vocês Descendentes do Sol Esse Dorama espetacular É o seu novo vício Da 6 da tarde Os Doramas Aqui na Rede TV Os Doramas Aqui na Rede TV Eles são apaixonantes Eles são Apaixonantes Não E os galãs Eles são lindos Tá falando Vocês são Dorama Ok Vocês são Dorama Mas é uma novela Essa daí Por exemplo É a Jade Picó Esse daí É o Janequini Tem que se ambientar Esse daí É o Janequini De lá E aquela ali É a Jade Picó E eles fazem essa novela Os protagonistas O Cidinho e a Moyon Olha lá O Cidinho e a Moyon Mas que também pode ser O Janequini E a Jade Às vezes a pessoa A pessoa acaba criando Uma espécie de barreira Falando Ah negócio de Dorama É novela É novela Chama Dorama Só porque vem de lá É na verdade Dorama Dorama vem Da pronúncia Como é ali na língua asiática Da palavra drama Drama Eles não conseguem fazer Drama Drama Ela é médica Ela é médica E ele é do exército Da Coreia do Sul Então não basta eles se apaixonarem Tem muito conflito Aí no filme Muita coisa vai acontecer Durante todos os capítulos Que vão impedi-los De ficar juntos As questões profissionais São colocadas em risco E eu vou falar pra vocês Que o visual dessa novela Que isso é característica Dos Doramas Um visual maravilhoso Grandes fotografias E vocês vão ver Cada lugar espetacular E as curiosidades Sobre os lugares Que foram gravados A gente vai saber tudo Também vocês vão contar Eu vou lembrar daquela novela Que tinha o núcleo médico Passou na Globo Eu não esqueci Tantas A novela do Félix Tinha um núcleo médico? Tinha Tinha né? Então é igual É igual a novela do Félix Não é, é melhor Amor à vida Amor à vida Então é isso gente Olha A Fernanda Siqueiroli Jornalista que trabalha No nosso TV Fama de segunda a sexta Às nove e meia da noite Vai apresentar o Dorama Descendentes do Sol De segunda a sexta Às seis da noite Vai ficar de agenda cheia Porque você vai continuar Então tá vendo Não é só com as globais Que isso acontece A gente tá aí ralando também E tô muito feliz Com essa agenda cheia Tô muito orgulhosa Você continua no TV Fama Com as suas reportagens Meu coração não sai do TV Fama nunca Vira e mexe Vocês podem me ver por lá Eu estou empenhada Em colocar no ar O Sessão Dorama Da melhor maneira possível Pra vocês E tá ficando lindo Esse produto O TV Fama continua no meu coração Sempre E como eu digo Tô lá De vez em quando Vou dar uma pinta por lá Certeza Segunda-feira agora Segunda-feira Seis da tarde Maravilha É o tempo de terminar aqui Fazer um lanchinho Exatamente Exato Já fica direito Exato Lava o alface Escorre o arroz Quando deixa seis horas Exatamente Quando se vê né Já dá pra assistir Viu Mais um filho do Mussum E agora o Mussum volta Com tudo Duas manchetes Por conta do filme Com o Ailton Graça No papel título E ele tá maravilhoso Maravilhoso Ele é um ator Que olha Pra ele também Daria um Oscar Oito prêmios né Que o filme recebeu Exatamente Então o filme volta A vida Os problemas Que cercaram também A vida amorosa Sentimental do Mussum Também estão de volta E com isso A questão dos filhos Porque ele teve um filho Reconhecido Que foi o Mussumzinho Antônio Carlos Que hoje é ator de novelas Da Rede Globo De televisão E agora Esse que Só depois de adulto Veio a saber Que poderia ser filho Do Mussum Fez o Precisa do DNA Pra provar Porque ele é O Igor Paliano Ele é cirurgião dentista Ele é muito bem colocado Na vida Ele não está precisando De grana Pra sair de nenhum Sufoco financeiro Ele não está Ele tem uma vida Boa Mas ele diz Que não abre mão Dos direitos Da herança Do Mussum No caso de ser comprovado Que ele é filho Do Mussum Porque disso Ele tem certeza A mãe dele Inclusive na época Deu uma entrevista Aqui pra gente E da maneira Como ela descreve Fica Difícil Você duvidar Mas na verdade A prova Só o DNA É que vai poder trazer Realmente A gente fez o DNA Aqui no programa A gente fez Apresentou E deu positivo Mas a parte Eu nem lembrava mais O que está acontecendo É o seguinte O DNA foi feito Deu positivo Como a gente mostrou Aqui no programa Você que trouxe esse caso Pro programa Não foi em 2019 Foi em 2018 Na verdade A gente descobriu Olha o Lobianco Com o Igor Paliano A gente descobriu A possibilidade Que o Igor Seria filho Com algumas fontes Começamos a pesquisar Investigar a história Chegamos no Igor Acabou que convencemos O Igor A fazer o DNA Porque quando a gente chegou A mãe do Igor Falou Eu sempre esperei esse dia Eu sabia que esse dia Ia chegar Sei, sei Então Que bom que foi com vocês Porque ela adorava O nosso programa Sim, é verdade mesmo Só que o que está acontecendo É a lentidão Da justiça Fez o Em 2018 Já tinha comprovação Eu tenho 5 anos Ele já enviou o DNA Só que tem o processo De paternidade Que recebeu essa documentação E ainda não foi finalizado Porque os outros 4 filhos Não aceitam ele Como herdeiro É, o que os outros filhos Alegam É que não tem mais O que ser dividido Porque a partilha Já teria sido feito O dinheiro Já teria sido gasto Pois é Então o que o Igor fez Como o inventário Ainda não foi 100% finalizado Todo o inventário Está bloqueado Está A conta de todo mundo Que recebeu o seu quinhão Está tudo bloqueado E são dois processos separados O de paternidade Agora tem que finalizar O de paternidade Que está demorando Todos esses anos Para pegar Mesmo com o DNA Mesmo com o DNA Você tem que Porque a justiça Tem que falar assim Vi Acatei E Despacho Eles fizeram isso até agora Até agora Isso é um processo Que ainda está Lento E somente Com essa conclusão Que ele vai poder pegar Levar para o inventário E falar Agora pode continuar O inventário Que esse assunto Aqui foi finalizado Porque até agora O inventário está suspenso Sim Já está avisado Já está incluso No inventário Mas o processo De paternidade É muito demorado Eu achei que foi ser rápido Era só apresentar Já dá baixa Mas tem toda uma burocracia Porque vai para cartões E vai para todos os órgãos Meu Deus É por questão de identidade Mas ele não tem que querer nada Isso aí é direito É de direito Além de saber a sua origem Ter direito a sua herança Claro Aprovado A mais certeza Deu 97% Meu Deus O DNA dele Com o irmão mais velho Nossa Tá vendo? Gente É muita coisa Vocês vão rever agora Esse momento do resultado Do exame de DNA Que o Lobianco acompanhou lá Junto com o Igor Palhano O filho também do Mussum Vamos ver agora Então finalmente Eu consegui resolver isso E eu estou muito feliz E agora eu vou ver Se eu posso Ser um pouquinho Igual ao que ele foi Então Sônia Eu vou encerrar aqui Falando para o telespectador A mesma coisa que eu já falei Aqui antes Para eles Caso esse exame Claro Desce positivo Agora você é filho do Mussum De uma certa maneira Você é uma estrela Se prepara para a gente Se prepara para a gente Ficar no nosso pé No seu pé Forever 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 mesmo Sônia Estamos encerrando por aqui Um beijo grande aí para vocês Esse é o DNA Esse é o DNA Ela entregando para ele ver o resultado Olha o sorrisão Gente Com o resultado positivo É difícil segurar isso dele Porque ela quis ver antes Em particular Sozinha Ela foi para um quarto Pegou Aí depois ela pegou Leu e chamou ele Olha só Mas por mais que eles já tivessem a certeza Sim Fica uma coisa Fica, né Tá em mãos Ele pelo menos Ele ainda estava angustiado Mesmo com esse sentimento De certeza É que precisava provar para os outros É Para eles talvez isso já tivesse resolvido Exatamente Como ele falou, Fê Para mim era uma coisa resolvida Mas que ainda tinha um piano nas minhas costas Olha aí Agora está sem piano Agora sem Significa muita coisa Com o teste de DNA tendo dado positivo Fala Eu acho que ali você viu a felicidade dele Como que é uma coisa de coração A gente percebe a diferença De quando é uma coisa falsa ali para aparecer E quando é alguma coisa de sentimento E isso nitidamente naquela imagem A gente percebe o amor que ele sentiu ali E a admiração que ele sente Por quem foi o pai dele, né É uma coisa que vai além de qualquer circunstância E eu achei muito bonito isso Só acho que está demorando demais, né Essa questão aí Tem um ano Eu acho que não precisa disso, né Até porque o inventário Antes do Igor aparecer Já está indo para 19 anos Meu Deus do céu Então quer dizer Mais um tempo de demora Enquanto da fraternidade não se encerra Já com a documentação comprovada Fechando Fechando As nossas referências, né Acho que todo mundo tem direito a saber a sua Exatamente A gente dele está mais do que comprovada Vou dar recadinho Volto aqui Tem fofoca com Ana Mascarenhas também Tem mais bomba do Alessandro Lobianco Tem mais buchiche Tem mais tanta coisa aqui Sônia, a gente estava falando de dança das cadeiras E talvez essa seja a maior aí Que a gente vai ver daqui para frente A gente descobriu uma pesquisa Dividida em duas fases Que vão fazer agora na Globo Que leva praticamente o nome De todos os âncoras do jornalismo Leva o nome de pessoas assim Muito fortes no entretenimento Para você ter noção Essa pesquisa está levando o nome Do Trale O nome até da Sandra Neyberg Por isso que eu achei Que pode ter uma esperança aí com a Sandra Da Sandra? Olha Alain Severiano Maju Coutinho Caramba Apoliana Brita O Boccardi O Trale Todos eles estão sendo pesquisados? Sim, vou explicar essa pesquisa Além disso Todos os apresentadores do Ed Casa Estão nessa lista Nossa Me chama a atenção Vai somar a linha Que o nome da Ana Maria O nome da Patrícia O nome da Tati O nome da Paula Carocelo O nome da Rita Lobo Está todo mundo nessa primeira fase De pesquisa Que pesquisa é essa, Sônia? Que pesquisa é essa? A Globo vai novamente fazer A partir da quarta-feira da semana que vem Vai enviar para 23 estados Uma pesquisa Perguntando A primeira fase não vai citar esses nomes Esses nomes é que ele vem numa segunda fase Primeiro Quem você quer ver como âncora do Bom Dia Brasil? Quem você quer ver Na programação matinal Após o jornal Quem você quer ver como âncora É de entretenimento no horário próximo ao almoço Perfeito Quem você quer ver como âncora Do jornal hoje Quem você quer ver como âncora No jornal da Globo Quem você quer ver Pula o Jornal Nacional, né? E eles estão colocando O Jornal Nacional pulou Porque a gente explicou que mudança Só no que vem com o patrocínio do Nubank Que não pode mexer ali com eles agora Tá E talvez nem possa mexer depois Porque eu estou a saber que o Nubank Você não vai receber esse mês Para a Copa do Mundo Você falou um palavrão aí Falei? Você não vai receber esse mês Ah, é verdade Vai Também falei Sem querer Sem querer E aí o que acontece, gente Eles me explicaram o seguinte Essa pesquisa Eles querem ver Todos os âncoras de jornalismo E de entretenimento Que vão ter mais de 150 200 apontamentos Tá Então se nessa Quem você quer ver Próxima hora do almoço Se tivessem Mil apontamentos Para Rita Lobo Mil apontamentos Para Paula Carocela Mais mil apontamentos Vamos lá Dez mil para Ana Maria Eles vão pegar Toda essa galera Que teve um índice maior De apontamento E a partir de outubro De outubro a janeiro Fazer uma segunda fase De pesquisa Só com os nomes Então tem uma peneira Nessa primeira fase Que seria a pesquisa espontânea Que eles chamam O público dá o nome Sim E a segunda fase É o que eles chamam Da pesquisa de indução A gente selecionou os nomes E o público vai escolher Esses nomes Mas por que eu falei Aqui desses nomes Que já estão na lista Porque me falaram Que esses nomes César Trale Boccardi Alain Severiano Maju Tem muitos nomes Tem quase 80 Daqueles 80 contratos Que a gente Contou Que pediu Ana Rita Paola Esses nomes Eles já falaram o seguinte Já são nomes Que estão garantidos Na segunda fase Da pesquisa Nem que não tem apontamento Na primeira Tá Então Por que isso? Porque eles vão rever agora A grade do ano que vem E me falaram Que isso aqui É pra grade Aberta Então a gente pode ter mudanças aí Que pode pegar todo mundo De surpresa Não é à toa Eles vão levar em consideração Sim E aí vai falar Vai lá pra lá Que o outro amigo Teve mais bota E vai ficar aqui Sim Imagina essa troca Ana Maria Braga Apresentando o jornal hoje Vai ser maravilhoso E o tralho cozinhando E o tralho cozinhando Meu Deus do céu Tomando café Então eles me falaram Isso é uma pesquisa Pra mudar A grade de entretenimento Pra mudar A grade toda De jornalismo Meu Deus Porque a Globo Quer que o público Muitas pessoas Estão saindo E muitas pessoas Veteranas do jornalismo Ednei Silvestre Pessoas que a gente Tinha um laço afetivo Sim Então a Globo Quer saber Dos que restam Quem tem esse laço afetivo Maior com o público Pra gente subir Aqui em frente o vídeo Ou seja Eles estão atrás De um requisito Vamos dizer assim Que eles mesmos Desprezaram Com a demissão Dos veteranos Que é o laço afetivo O público Continua Sentindo falta E eu acho que A lição mais recente Foi a história Do Galvão Bueno A do Galvão Bueno E o que me chama Mais atenção Eu volto a ressaltar É que pra essa segunda lista O nome da Sandra Neyberg Tá garantido É Isso eu achei interessante Então eu fiquei esperançoso Caramba Será que ela vai ganhar Alguma coisa Será que eles estão pensando No nome dela Pra essa reformulação Das manhãs Ou pro final de semana Porque como o nome Da turma inteira Do Ed Casa Tá Pode ter movimentação Ele mudando o sábado Todo e quem sabe A Sandra não volta Pro sábado Tudo a ver Gente a Sandra Faz uma falta Ela faz muita falta Ela é a sensação Até hoje Quando eu vejo o início A vinheta do jornal Hoje Eu ainda tenho a sensação Da Sandra licitada Nossa Soft Exatamente Foram muitos anos E não estranhe Se o nome dela Despontar nessa lista Viu É eu acho Pode ver aí Uma movimentação Com certeza Todos os prêmios Aberto a votação Do público Ela ganhou Tudo 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 mesmo E ficou lá no Globo Repórter Um pouco escondida Pra não dizer muito É Achei muito também E agora Vamos ver aí Como é que as coisas desenrolam Algum nome preferido A gente reforça Que o nome dela Vai pra essa lista A gente já garantindo Que a Camila Vai assumir o Globo Repórter Que é quem Tá ali Que tá apresentando Com ela provisoriamente Que fica com o Globo Repórter E a Sandra Seria deslocada E tudo indica Pras manhãs mesmo Tem algum nome Que você gostaria Desses? Sandra A Sandra Eu também Sandra Você também? Ah a gente rasga a seda Pra ela mesmo É Não tem jeito Aí ela Ela tem E tá com engajamento Nas redes sociais Na internet Ela super foi pra frente Com essa movimentação Toda digital E tá aí Com uma agência Muito grande Atrás dela Que se a Globo Não se ligar Vamos fazer com ela O que fizeram com o Galvão Mas eu acho que a Globo Também tá bem de olho na Paola Na Paola De aproveitar a Paola Enquanto produto Que eu particularmente Gosto muito E não sei como é que tá O retorno comercial Que é sempre levado em consideração Mas acho que eles vão pensar Com mais carinho Sobre Paola Eu acho também A informação que eu tive É que eles só vão agora Deixar o programa Da Rita Lobo Entrar no ar em novembro E vão Pra não dar conflito E vão comparar mesmo Como é que tá A popularidade das duas E isso é muito interessante Porque já teve Uma pesquisa anterior Porque a ideia Era contratar a Rita Lobo Pra TV aberta Antes do Papo da Paola Sim É verdade E fizeram uma pesquisa De popularidade Tiraram o nome da Paola Por dois requisitos O nome da Rita Tira a Rita Porque a Paola Tem uma popularidade Muito maior Do que a Rita E além disso A gente vai tentar Comprar o Masterchef Só que essa popularidade Talvez não refletiu Exatamente ali A audiência O retorno Que eles estavam esperando Com a Paola E agora eles vão Fazer esse teste Com a Rita Que era quem Eles achavam Que não tinha popularidade Pra ver se realmente Como fica ali As duas Eu acho que eles vão Ficar com a certeza Absoluta Que as duas Vão estar nessa reformulação De uma possível manhã Mais unificada É que eu acho A Rita tão a cara Da TV fechada É mesmo? Eu acho a Rita Da Lobo Com aquela questãozinha Do início da tarde Da hora do almoço Vamos aguardar Teremos muita coisa Ainda pela frente Mas agora É nossa hora De brincar um pouquinho Faturar um prêmio Bem legal Porque sexto E com um prêmio Super animado Exclusivo pra você Aí de casa Que quer ganhar Uma caixa de som Por exemplo Caixa de som JBL É isso hoje Então coloque QR Code premiado Na tela Diretor por favor Essa caixa de som Que é um sucesso No mundo todo Ela vai ser sua É só capturar Esse QR Code Que foi colocado agora Então compre Sua assinatura Do festivaldepremios.com.br E concorra Todos os dias A prêmios incríveis Como esse Tem Alexa Tem drone profissional Tem smartwatch Tem iPhone E ainda A picape Ford Ranger Zero quilômetro Do ano Garanta já Sua participação Só por 5 reais A semana E o festival Que já deu Mais de 13 milhões De reais Em prêmios Que é você Sendo o próximo Premiado Aproveita agora mesmo Então É só entrar No festivaldepremios.com.br E comece a faturar E ó Já faturaram Esse QR Code Já pode ir embora Porque alguém Acaba de ganhar Uma JBL Olha que maravilha Que coisa rapidíssima Né Você quer ser o próximo Assine Festivaldepremios.com.br É prêmio Todo dia Pra você Tá certo Bom Vamos 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 agora Para as mensagens Do público Vamos lá Posso ler? Pode Ó Osiel Souza A bancada Tua tarde é sua Hoje tá top Bem por isso Que eu amo Esse programa Um seleto grupo De comentaristas De uma forma leve E descontraída Que bom Valeu Obrigada Vamos pra próxima Vamos lá A Dilson Roberto Rindo muito Com o comentário do Vladimir Alves Sempre Sobre colocar a vassoura Atrás da porta É verdade Funciona Será que realmente funciona Para a pessoa ir embora? Lá de sempre Com ótimas tiradas Beijos E ótimo final de semana A todos do grupo Obrigada Dilson Funciona Funciona Minha mãe colocava De verdade E também coloca sal Na boca do fogão Não vi na boca do fogão Eu colocava a vassoura E o sal A pessoa ir embora Vizitas e desenhadas A forma que eu já fiz Que deu certo Qual? Que me falaram Você vai varrendo a casa Você tem que rezar Oito vezes o Pai Nosso No intervalo de cada um Você fala o nome da pessoa E vá com vontade E dá tempo De fazer tudo isso? Ah, mas desespero Você reza até 15 Pai Nosso Sônia Vamos pra mais uma Dica poderosa do Vlad A próxima é da Janete Janete está sempre comentando Com a gente A Jô Massaoca é boa Mas não acho que é isso tudo O Fabrício é melhor E a Tati Machado É a melhor entre todas Caiu no gosto mesmo Caiu, né? Os três Caiu no gosto Os três são muito bons É verdade Maravilha Isso Foi muita gente Vendo o seu lugar ao sol Cada vez mais Cada vez mais Perto Cada vez mais Vamos pra outra Vamos lá A Amália Disse O A Tarde é Sua Hoje o programa está mais feminino Muito bom Ah, gostei Estou até me sentindo mais bonito hoje Estou aqui do seu lado Estou me sentindo mais É o poder feminino Dá pra ter mais uma Vamos lá Vamos ver Tamara Franco A RedeTV vai arrebentar Com os Doramas Estou amando a ideia Não vou perder Estarei ligadinha Acompanhando todos os dias Doramas As melhores produções É isso aí Agora na RedeTV Segunda, sexta, três da tarde Ela entende tudo de Dorama Entende tudo de Dorama Eu já falei que eu quero a ficha dos galãs Melhor de tudo O Cidim O Cidim Que é o galã do Descendente do Sol Eu vou dizer que, ó É mesmo Ah, tá vendo? Vem coisa muito boa por aí, gente Cobertura total, né? Fora os próprios episódios mesmo Dá tempo demais, Gilton? Então vamos lá Esse daí é um Instagram Priscila Ribeiro Vlad, você é demais Eu morro de rir quando você fala Nota, não sei que número é esse Dá um milhão Mais de um milhão Agora, por que será? Ah, olha lá Por que será que o Lobianco Só faz a barba nas sextas-feiras? Ah, sexta, né? Porque no sábado tem Parece Tem filme, seriado, né? De cliques em casa Tem maratona Tem maratona É pra não espetar o travesseiro Só isso Olha lá, Fernandinha Vamos ver Ó, a próxima é a Deia Melo Boa tarde, Sônia e Bancada Referente à postura da Aline Barros No Altas Horas Eu acho que ela se comportou Como condiz a personalidade dela E com o que ela gosta e acredita Beijos a todos Tá certo, eu falo Então, aliás, tá uma oferba aí Nas redes sociais Falaram que eu vou pro inferno Por sim, por quê? Falaram que a gente vai pra geladeira A gente já foi colocado Na geladeira virtual do Twitter Pelo tapete da Greta É, eu vou olhar o mais feio A gente vai ver a gente vermelha Hã? O que foi, diretor? A gente nem acabou de conversar Fala só muito rápido Então, segunda-feira, se Deus quiser Obrigada pelo carinho Obrigada pela companhia Obrigada, Ana Mascarinha Obrigada, Plágio Obrigada, Lovianco E a Fernandinha, a Chique Não, o Siqueiro Mas é de Chique De Chique, de Chiquérrimanda Sonia, agora me chama como você quis Exatamente Beijo, obrigada